Fala aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, neste sabadão dia 26 de março de 2022, depois de um bom tempo aí sem trazer vídeos, até pela falta né, de conteúdo, mas vou estar mostrando um método duas pauladas, é, numa tacada só, tá, mas antes vamos aí para a nossa vinheta, que eu vou mostrar tudinho isso aqui para vocês que queiram seguir o tutorial, vamos nessa! Bom galera, eu vou estar mostrando o método da gente estar criando veículos modedis, através de BF, ou não, você que prefere, tá bom? E a gente vai necessitar do nosso slot mágico, ok? Precisa estar aqui, eu coloquei na última posição, Tenham aí veículos que você queira mandar a tunagem, e também um veículo que tenha a cor interna, para que você possa mandar depois. Antes de tudo, de fazer o glitch, vá até o bunker, entre e saia, e volte para cá, porque a gente vai aproveitar o glitch aqui, da gente fazer os carros de cliente, ok? Então eu vou comprar primeiro, um veículo em cima do meu slot mágico, ok? Comprei, vou aguardá-lo chegar até a minha garagem, ok? E escolham aí o carro que você quer fazer, moded, tá bom? Eu vou usar este Zeno, insano, olha lá, chegou o veículo, vamos! Setinha da direita, vou acessar a oficina, fazer uma mudança básica aqui nos freios, e vamos para o método ali, da gente passar a tunagem, para aqueles veículos de cliente, ok? O método, a gente vai utilizar o BF, para quem não sabe, tá? É o método que a gente faz, ou com dois consoles, ou com a ajuda de um amigo, de inteira confiança, tá? Todo mundo já sabe, né? Mas estou dizendo, porque é muito importante isso. Bom, já passei a tunagem, agora é hora da gente ativar o NETCUT, ok? Para fazer isso, tá galera, eu sugiro o NETCUT pago, tá bom? Porque o grátis, pode até que ser que dê certo, mas você vai ter aí no mínimo 10 tentativas diárias, e às vezes não dá para fazer isso, tá bom? Então, veja só que o segundo console, como eu estou fazendo, já estou entrando na sessão, com o segundo console, ou amigo, chegando aqui, eu vou comprar um carro da Bênis, ok galera? Em cima daquele de classe vamos, que é o nosso slot mágico. Então, eu venho na Bênis, e vou procurar aqui, este, o Sabre Turbo, e vou comprar em cima do Vamos, olha aqui, que é o slot mágico, ok? Comprei, espera a bolinha carregar, vai para as nuvens, e aí, me avisa, ou amigo, né? E aí, voltando para a minha parte, eu aperto o quadrado, para comprar o veículo, e coloco em cima do de classe vamos, em cima, tá? Venho aqui, troco o traje, rapidamente, conto 3 segundos, a bolinha carregou, e desconecto o NetCurt. Eu gosto sempre de voltar para o modo história, não aguardo mais ficar, esperando cair, né? A nossa internet, para quem é do Xbox, isso aqui é ilimitado, então, é muito tranquilo de fazer no Xbox, lembrando que este método, tá galera, de fazer isso aqui, foi trazido pelo Memories, né? O nosso compatriota, de tantos glitz insanos aí, tá bom? Estou voltando para a sessão, estou dando uma super acelerada, porque o tutorial é longo, e para que não fique muito cansativo, né? Em algumas partes, obviamente que eu vou estar acelerando. Bom, chegando aqui, veja só, bam, pegou toda a tunagem daquele Zenon, no meu Sabre Turbo, veja que não pegou a cor interna, até porque o meu Zenon não tem a cor interna, então, para estar pegando a cor interna, num carro da Bênis, ele precisa estar, com a melhoria, da Bênis galera, exatamente, a não ser que você traga, lá, do DMO, mas, como a gente está fazendo aqui, para quem não tem acesso ao DMO, ao Save Editor, né? Para estar fazendo isso na sessão, Então, você tem que vir aqui, ou na Bênis, ou na Arena War, ou também, na garagem executiva, dá para você, transformar o seu veículo, pagando uma taxa, em veículos da Bênis, com a melhoria da Bênis, tá bom? Veja que perdeu, a estampa, mas agora, a gente tem a opção, de colocar as rodas da Bênis, é um carro base, para você fazer outros veículos, ou você pode deixar também, no meu caso, foi com as rodas F1, eu vou deixar, com as rodas F1, tá bom? Então, agora, a gente vai passar, a interna, então, vamos fazer um teleporte, até, o nosso bunker, pois vamos repetir, basicamente, o mesmo processo, só que dessa vez, não vamos utilizar, na ajuda de um amigo, nem o método BF, com dois consoles, nada disso, a gente vai agora, como se a gente realmente, fosse fazer um carro, de cliente, ok? Usando, o slot mágico, ok? A partir de agora, o glitch é solo, sem ajuda, de ninguém, tá bom? vou voltar aqui, fazendo o teleporte, lá para a minha, oficina, de tunagens, ok? E aí, chegando aqui, a gente vai, simplesmente, devolver o veículo, tá galera? Porque, a gente fez um teleporte, ele está lá na porta, da Bênis, então, eu abro o menu, de interação, veículos, e devolvo ao armazenamento, é o nosso slot mágico, agora, vou entrar no veículo, que eu quero mandar, a interna, que será, este branco, né? Será, este, tilegater, faço uma, mudança, também, aqui, qualquer, e vamos repetir, o processo, lembrando, que este, sabre turbo, é o nosso slot mágico, antes de tudo, vamos vir aqui, em configurações, rede, e deixar pronto, para desconectar, a internet, dessa vez, a gente não vai, perder, ou gastar o dinheiro, tá bom? Olha só, pegou a tunagem, do tilegate, então, eu vou, comprar o veículo, em cima do sabre turbo, assim que eu, comprar, a gente vai, desconectar, a internet, ó, ok? Comprei, rapidamente, vem aqui, desconecte, a internet, volte para o jogo, confirmem o alerta, e a gente será mandado, para o modo história, como sempre, tá? Uma dica que eu dou aí, esperem agora chegar, né? Na, no modo história, para vocês estarem, reconectando a internet, pois depois, depois dessa atualização, que teve na PSN, algumas coisas mudaram aí, tá galera? Pelo menos, para mim, mudou alguma coisa aí, tá bom? Então, para ficar mais seguro, esperem chegar no modo história, para vocês reconectarem a internet, mais uma vez, eu abro o menu de interação, e devolvo o veículo, e aí, bam, pegou a interna, poxa, mas não era as rodas, que eu queria, não ficou a roda por white, trocou a roda, porque eu estava com o veículo, da Bênis, né galera? Passei a melhoria, da Bênis, para este veículo, com as rodas, né? Da Bênis, em cima da roda, F1, e ficou essa roda, estranha, então, há uma solução, para isso? já que o carro, continua sendo, um slot mágico, a gente vai vir, em rodas de luxo, e vou deixar, a tabela, aqui para vocês, tá galera? Do meu parceiro, é, o Mr. Bento, tá? Que está aí, os códigos, de todas as rodas, para vocês passarem, é, para os seus veículos, no meu caso, eu vou utilizar, a roda de luxo, número 4, que vai dar, a mesma roda, que estava anteriormente, ok? Olha só, então, é esta roda aqui, que eu vou colocar, cada roda, dessa de luxo, vai dar uma roda, né? Da, de F1, para, para isso acontecer, o seu veículo, precisa ter, a roda de F1, ok galera? Vamos lá, assim que eu, confirmar a compra, vamos novamente, desconectar, a internet, olha só, volte para o jogo, e aí, a gente novamente, será mandado, para o modo história, óbvio, né? De praxe, para quem faz aí, esses esquemas, de colocar estampa, trocar rodas, né? Enfim, chegando aqui, mais uma vez, esperem, até o modo história, para estar reconectando, a internet, e criem uma sessão, apenas, de convite, ok? Vamos lá, chegando aqui, mais uma vez, devolve o veículo, à garagem, e, BAM! Agora sim, galera, pegou as rodas, que eu queria, porque o carro, é, o nosso slot mágico, e utilizamos aí, os códigos, das rodas de luxo, para você colocar, as rodas, que você quer, de F1, lembrando, o veículo, precisa, já ter, a roda de F1, para você, fazer isso, ele, sendo o seu slot mágico, aqui, você também, pode, colocar as faixas, que você quiser, alternando, né? É, o design, de pneu, olha lá, é essa, que eu quero, e aí, dá uma tunadinha, básica, no veículo, colocando a placa, porque, pega a placa, do veículo, de cliente, eu, como tenho, placas personalizadas, quem quiser, fazer, placas personalizadas, e não tiver, condições, manda um zap, para o caverna, cobro baratinho, para estar fazendo, o mínimo, de cinco placas, aí, para vocês, tá bom? Olha só, galera, insano, ficou muito top, o carro, base, para você, fazer outros veículos, mandar para outros carros, enfim, só lembrando, que este veículo, é o slot mágico, ele precisa ser duplicado, ou então, passe para um amigo, para estar salvando, e depois, ele te passa novamente, tá ok? Like no vídeo, um ótimo final de semana, para todos, e deixe o seu like, porque é muito importante, para o crescimento do canal, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade, ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo, para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada, valeu demais, galera, tamo junto. What? E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma